Música 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 Não, mas ainda tá muito grande, ô Moura Música 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 Tá chegando, tá chegando na sense que eu gosto Cês vão ver o falo brasileiro Música Que sangue Que nem me viu É outro que nem me viu É a mão pequena Que mouse você me indica Mouse pra mão pequena Pirudo tixinha Boa, esse aí é pra mão de anão Minusico Pode usar o Harpoon, guys Cursar Harpoon É muito bom, né, Kratos Cara, é só baixar, é de graça, mano Você baixa na Steam Mano, tem garanado A Três garanado A É cá, é aqui Corre, corre Caralho Quem golpira, segura essa porra Porra, mandou correr pra quê, velho Missão completa Nunca mais Esse cara vem no ar Vai ganhar essa, hein, mano Tem barulho aqui, né O cara tá morto Caramba, que frieza, mano Que frieza, velho É, mano Acabou Tá frio pra caralho Vou abrir o jogo de novo, tá São Paulo, vai lá Ganhamos, filho Surdo Não é que é isso, né Treinar pro Mundial, mano Tem que começar É, os caras jogaram O que eles sabiam mesmo E é isso aí Jogou o fim Hum, olha só Que é isso? O cara falou aqui, mano Que sube e lê o chat primeiro E tem questão de ter internet melhor Três segundos antes Três segundos Aí é foda Era uma vez Um jogo que Estarinho dizia que era bom Delicioso o gosto e o bom gosto desse jogo E das nuvens serem feitas de algum Estarinho achava que era herói E o Ale era vilão E acabava com a HS de sniper Estarinho com a faca na mão Dava pra ver Menos o Tichinha que é cego de um olho E a inocência cantando no tom Filhos de mundos e universos tão reais Quanto a nossa imaginação Essa música é linda Chama... Desejo 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 O Estarinho quer crescer E quando cresce Quer voltar no início O que... Doente Doente Ai meu Deus do céu Galera, a frota da Belgrote Por isso que chama Desejo A música, porra Doente Tanto A Ai as costas entrando A Entrando A Corredor Fodeu Valeu Você é muito bom com essa pistola Veio Acho que você tem intimidade com coisas pequenas Por isso que eu sou amigo do Estar É Então mano, ai Voltando ai Eu cheguei lá O cara falou assim Entra na salinha Pau Tira a calça Tira a cueca Tira a blusa Fica só de camiseta E coloca o avental Com o buraco virado Para trás Foi uma japonesa Ela tinha Era descendente oriental Tinha os olhos puxados Ai eu já fiquei um pouco assustado Porque eu achei que ela ia ficar na sala comigo Ai entra um rapaz E a gente não sabe exatamente se ele quer ser um rapaz Aquela coisa só de tipo Talvez ele não tenha decidido Qual caminho ele quer seguir Sim Tem medo de repente Porque o pessoal tem preconceito É ridículo Ai ele falou Batalha querido Assina aqui Assina aqui Assina aqui Assina aqui Eu tava tão lesado Que eu assinei sem ler Você ia falar assim Olha A médica vai introduzir um cabo de vassoura em você A gente vai empurrar a bota Do seu intestino Até o seu esôfago Eu ia falar Ok Porque eu assinei sem ler E eu tava sentado numa maca Só com o avental Que vinha tipo Tipo um mini sai A altura dele Como se fosse um mini sai de piriguete Tá ligado E eu sentado Com as pernas Não dava pra cruzar a perna E se eu sentasse normal Com a perna aberta Todo mundo que entrava na sala Tinha uma visão privilegiada Assim Nossa Que visão bonita Mano Aí você imagina eu Todo sensual Com a mini sai Avental A pessoa abre a porta Ela dá de cara com a bola Assim Porque a perna tá aberta Um vão ali Você vê O peru Gente Que aflição E aí o cara entrava Eu colocava a mão Meio que na frente Assim Aí vinha a médica Eu botava a mão Meio que na frente Eu pensando assim Eu tô tentando esconder o peru Mas eles vão enfiar a mangueira No meu rabo Faz algum sentido Eu esconder o peru Eu vou tá nu Na sala Com a bunda virada pra cima Eles vão introduzir a mangueira Em mim Eu tô escondendo a bola Que veja a bola Né? Se vê Até vê a bola aqui já Ninguém se importa Tá ligado Porra Pois é Renato Aí entrei no quarto Na sala lá E ela falou assim Deita na maca Até então Eu já tava com frio Desgraçado Porque tá frio em São Paulo Pra mim tá sempre bom Eu tô na rua De bombeta e moletom Din din don Rap é o som Tá frio Aí ela falou assim Deita aqui na maca Com a barriga pra cima Aí eu deitei de bruxo Ela falou Não Barriga pra cima Resumindo Eu já botei o cupo alto A hora que eu cheguei na sala Sem querer Foi no instinto Ah Instinto Instinto Aí Ela falou Não De barriga pra cima Eu deitei de barriga pra cima Eu falei Caramba Que estranho né Vamos fazer o exame no reto Com a barriga virada pra cima A bunda pra baixo Não faz sentido Foi aí a hora que chegou a médica A primeira coisa que eu olhei Foi pros dedos dela Será grosso ou fino Você falou assim Relaxa Eu só quero ver Se vai Por sua vez Era uma mulher E aí eu falei pra ela Tudo bem doutor Ela falou Tudo bem Alessandro Beleza Vamos fazer agora o exame E você deita de lado Chegou a hora Ela chegou a fazer aquele carinho Não Ela foi seca A mulher veio aqui Sedativo Eu acho que ela errou A minha veia Umas quatro vezes Ela errou a veia Mas acertou Cala a boca Furico Aí Botou o sedativo na minha mão Falou Deita de lado Deitei de lado E ela chablau Aí ela falou assim Olha Esse sedativo Pode te dar Sinais de amnésia Pode ser que você Acorde achando que você Não fez o exame Mas você fez Eu falei É lógico Apesar Vou enfiar uma mangueira No meu rabo Com uma câmera E eu não vou sentindo Depois do exame Que eu fiz o exame Ah eu tô com dor no cu Mas acho que não fiz o exame Não tem sentido Aí fui lá Fiz Aí Na hora que ela deu o sedativo Eu comecei a ver Dobrado Aí eu pensei Esqueci meus óculos Já começou a fazer sentido O sedativo Porque ela falou Que ia ficar na loucura E aí eu olhando Pra um lado Olhando pro outro A vista começou A ficar turva Eu comecei a Meio que Dar um remelexo Um remelexo Mano Assim Segundos antes de eu apagar Ela levantou A parte traseira Do meu avental Ela não poderia ter esperado Eu apagar Pra eu não ficar com isso Na mente Ela que eu acordava Ah então ela basicamente Ela quis que você Soubesse Que ia começar Na hora que ela viu Que eu tava apagando Ela falou assim E levantou Entendi Achei Ela poderia ter esperado Eu apagar Pra levantar Ô Sa Eu dei um grito lá Você falou né A Samara tava Do lado de fora Da sala Ela falou que ouviu Dar um grito Como que foi o grito? Ai Tipo isso? Não Ai Ai que fofinho Pareceu que você tava gostando Uma pessoa muito exalta Uma pessoa exalta De cantar Gritando de dor Tipo assim Levei um tiro Tô morrendo E tá doendo É A Samara do lado de fora Ouviu gritando Tipo Caralho Cara que balita Sem volta Malandro Duas quiotas Da sala de Sim Da sala de inde Transcrição e Legendas Pedro Negri